Olá, tudo bem? Meu nome é Valdemar Ramos Júnior. Nós já tratamos no primeiro vídeo dessa série sobre auxílio-doença qual foi a origem desse benefício, como que ele começou a ser implementado na legislação. Enfim, nós tratamos da parte histórica do surgimento e da origem do benefício. Nesse vídeo, nós vamos tratar da legislação atual que é aplicável ao auxílio-doença. Ou seja, aonde se encontra a regra ou as regras que regulamentam a concessão do benefício de auxílio-doença. Sempre que nós começamos a fundamentar alguma regra ou algum benefício que está regulamentado dentro da legislação brasileira, a primeira regra que nos vem à cabeça é a nossa Constituição Federal. Afinal de contas, é a lei maior onde ela regulamenta todo o ordenamento jurídico brasileiro e qualquer legislação que é implementada deve observância às regras gerais que constam na nossa Constituição Federal do ano de 1988. Eu vou colocar aqui na tela o artigo 201 que estabelece a concessão ou pelo menos norteia o legislador infraconstitucional a estabelecer as regras para concessão do auxílio-doença. Então vamos lá. Conforme está na tela, o CAPT, ou seja, o início do artigo 201, ele estabelece que a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo e filiação obrigatória, observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da lei, ou seja, por intermédio de uma outra lei, o seguinte, a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Importante notar que eu deixei em destaque aí duas palavras, o aspecto contributivo e também a cobertura de um evento de doença. Eu achei importante destacar aqui a palavra contributivo, ou seja, o regime previdenciário atual, o regime geral de Previdência Social no Brasil, ele tem caráter obrigatório e contributivo. Isso significa o quê? Raros salvo as exceções para ter acesso ao auxílio-doença, é necessário realizar contribuições. No próximo vídeo nós vamos tratar da carência, do número de contribuições necessárias para que esse trabalhador ou segurado do INSS tenha acesso ao benefício de auxílio-doença, mas apenas para a gente deixar essa mensagem aqui, essa questão que é bastante relevante de que o regime geral de Previdência Social tem caráter contributivo, logo para ter acesso aos seus benefícios, em especial do que nós estamos tratando aqui do auxílio-doença, é necessário realizar contribuições também. A lei a qual a Constituição Federal se refere que será reguladora da concessão do benefício de auxílio-doença é a Lei 8.213 do ano de 1991, especificamente no seu artigo 59 e seguintes, que tratam justamente do benefício de auxílio-doença. Eu vou colocar na tela aqui esse dispositivo legal, então o artigo 59 estabelece o seguinte, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nessa lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então, esse dispositivo legal é que regulamenta a concessão do benefício de auxílio-doença. Mais para frente em outros vídeos, por isso que é importante você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, acompanhar a gente no Instagram e também no Facebook. Nos próximos vídeos nós vamos entrar aqui nos detalhes desse dispositivo legal, estabelecendo o que é carência, o que é incapacidade, por que tem que aguardar 15 dias consecutivos, como que vai ser concedido o auxílio-doença para o facultativo, para o contribuinte individual e para o empregado. Enfim, nós vamos entrar nesses detalhes nos próximos vídeos. O importante aqui nesse momento é você ter em mente de que o auxílio-doença está especificado na Constituição Federal e também na Lei 8.213 do ano de 1991. Não é só, nós temos ainda o Decreto 3048. Eu vou colocar aqui na tela o Decreto 3048, que na verdade ele quase que repete com as mesmas palavras o que está disposto lá no artigo 59 da Lei 8.213, com pequenas modificações. Então, o que estabelece o artigo 71 do Decreto 3048? Que o auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Nota que aqui ele inclui também a atividade habitual. Sobre esse tema, atividade habitual, nós também vamos tratar um pouco mais à frente. Então, além da Constituição Federal, além da Lei 8.213 de 1991 e além do Decreto 3048 do ano de 1999, nós temos ainda outras fontes, outras regras, que também cuidam da concessão e da manutenção do auxílio-doença. Então, quais são essas outras fontes? Nós temos a Instrução Normativa 77, que do artigo 300 ao 317, também cuida da implementação pelo INSS, é uma Instrução Normativa do INSS para concessão e manutenção do auxílio-doença. Nós temos acordos internacionais e também a jurisprudência, ou seja, várias decisões reiteradas pelo Poder Judiciário, no mesmo sentido que também a gente pode considerar como a fonte da aplicação da lei que estabelece a concessão do auxílio-doença. Então, por hoje é só. A gente queria bater um papo aqui só para esclarecer quais são as principais regras de concessão do auxílio-doença. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri